A exclusividade na porta da Polinter, Luciano Oliveira de Jesus, 27 anos, acusado de ter matado o policial civil ano passado em Candeias, policial conhecido como Robertson. A informação que chegou para a nossa equipe é que ele matou esse policial, ele está sendo acusado de homicídio. Está sendo acusado de homicídio, esse rapaz aí que está agrampiado vai ser levado agora para a Secretaria de Segurança, vai ser apresentado e a nossa equipe é registrando mais um flagrante. Aí com a exclusividade, o trabalho dos guerreiros da Polinter, Luciano Oliveira de Jesus. Luciano, a informação que você matou o policial civil, por que você fez isso, velho? Você realmente matou o policial? Foi preso em Recife, estava fazendo o que lá em Pernambuco? Não precisa me agredir, por favor. Qual é a situação realmente, velho? Por que você atirou no policial de forma covarde, velho? Policial civil, trabalhador. É a informação da polícia, a acusação é essa. Homicídio, por que você fez isso? Você praticou realmente esse homicídio? Não quer se defender, velho? Você matou o rapaz, o policial, uma pessoa de bem e foi se esconder em Recife. Foi isso? Qual é a situação realmente, Luciano? Converse comigo, velho. Agora, Pedro, se liga o bocão. Aí ele vai ser levado agora para a Secretaria, vai ser apresentado. Luciano, Oliveira, Jesus, 27 anos. A informação é que ele matou o policial civil, um trabalhador, ano passado, no município de Candeias. Mostra ele aí, pô, mostra esse rapaz, acusado de homicídio. Os policiais passaram para a nossa equipe, que foi a equipe do delegado William Acham de Candeias. Foram quatro policiais que foram buscar o homicida, o rapaz Luciano, acusado de homicídio, lá em Recife. A informação chegou, os policiais saíram de Salvador e foram buscar esse rapaz em Recife. A nossa equipe acompanhando mais um flagrante. Nesse exato momento, a viatura da Paulinta, seguindo para a Secretaria de Segurança. E a nossa equipe saindo na frente, cara a cara, com o rapaz acusado de ter matado o policial civil em Candeias. flagrante.